Olá meus amigos conectados aqui no canal da Loja Nepal para todos aqueles que passaram um ano novo maravilhoso, uma virada de ano maravilhosa e também para aqueles que não passaram assim como eu que fui assaltado estou até... estou com o meu óculos escuro velho mas agora já foi né eu estava com o óculos escuro justamente porque eu estou sem o meu óculos de grau bandidos entraram em casa, seis bandidos levaram um monte de coisa inclusive o meu óculos de grau, então não estava mascarado aqui não apenas porque esse óculos escuro aqui que ficou no carro ele tem o grau e ele me ajuda aqui durante o dia até que eu faça outro bom, vamos lá, a polêmica da vez foi ontem, a gente recebeu mensagens aí por grupos de WhatsApp de 32 pessoas sendo resgatadas ali no Marins em pleno verão ou seja, eles pegaram uma chuva muito forte, vendaval, levou tudo que é barraca não conseguiam descer pela falta de visibilidade e foram resgatados por bombeiros essas mesmas pessoas colocaram em suas redes sociais fotos como se aquilo tivesse sido uma façanha eles fizeram a subida no Marins em pleno verão, 30 e tantas pessoas juntas, grupos enormes e tiveram que ser resgatadas pelos bombeiros, postaram fotos como se isso fosse algo bonito pra gente que é do mercado outdoor, que é do mundo outdoor, que vivencia isso há anos soa como uma coisa bizarra, você vê ali um grupo em pleno verão correndo risco vocês lembram da história daquele famoso padre que pegou um monte de balão e saiu subindo achando que ele ia rodar não sei quantos quilômetros subindo em plena chuva, com o tempo fechado usando um GPS que ele não sabia usar uma roupa térmica que ele achou que ia aguentar as temperaturas que ele ia pegar naquela altitude e um monte de coisas erradas esse caso aí me parece muito o sujeito que se disse guia que não é guia coisa nenhuma, a comunidade do montaísmo não conhece esse cara, não reconhece ele como guia ele seria o padre e as 30 poucas pessoas que foram com ele seriam os balões eles estavam prontos pra morrer na montanha já fizeram isso outras vezes às vezes a pessoa faz isso uma vez, duas, três, não acontece nada pensa que a montanha não é perigosa eu, qualquer um daqui da loja, não iria pro Marins pra acampar em um verão é por isso que existe a temporada de montanha no verão, todos os dias vai chover no Marins é muito provável que vai chover todos os dias e as tempestades elétricas, elas matam elas são muito perigosas além, é claro, do perigo de você ficar preso na montanha porque você não consegue enxergar o caminho de volta e aí você dificulta também o trabalho de quem vai lá te resgatar então é muito perigoso o montaísmo já tem seus riscos próprios do esporte mesmo você fazendo na temporada de montaísmo correto pra isso a gente tem tantos vídeos no canal que falam sobre isso vou deixar um card, por exemplo, da live que o Tiara Jufiari fez conosco explicando sobre segurança da montanha ele aborda diversos fatores que são importantes as pessoas saberem e no mais eu sei que todos que acompanham aqui o canal já tem essa noção dos riscos que existem na prática do montanismo mas compartilhem esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp pra que outras pessoas entendam desses riscos e não façam isso verão não é pra você subir montanha dá pra você fazer trekking? dá até pra você fazer um montanismo de bate e volta no verão? dá mas quem faz isso é quem realmente conhece a montanha uma pessoa que já tem muito conhecimento local ali, por exemplo, de um marins pra poder fazer um ataque ao cume bem cedinho de manhã e descer muito antes das chuvas começarem então não é o caso desse grupo que estava lá não é o caso de fazer isso é muito mais fácil vocês irem curtir trekking e travessias que você tem no litoral, por exemplo você fazer aí uma volta na Ilha Grande, uma Joatinga ou fazer as montanhas que existem menores que você sobe ali em uma hora e desce por exemplo ali na Joatinga quem sobe o pico do pão de açúcar coisas desse tipo, né? então não se metam em enrascada e principalmente não coloquem outras pessoas em enrascada é impressionante o tamanho da rede social do cara que se disse guia que foi lá pro Marins com esse tanto de gente e a quantidade de comentários dizendo aí de pessoas que querem ir no ano que vem fazer esse mesmo passeio com ele ou seja, pessoas essas que podem vir a ter sérios problemas e até perder suas vidas na montanha por causa de um irresponsável, né? dá pra gente fazer um paralelo aí com essa pessoa aí que se diz um guia de montanha que levou as pessoas agora em janeiro com essas discussões polarizadas que a gente teve tanta gente falando sobre nomes de remédio que você deve tomar que você não deve pessoas que não são médicos é a mesma coisa a gente rema aqui na loja eu já fiz muitos cursos de canoagem oceânica com o Christian Fuchs fiz curso no Canadá quando a gente faz esses cursos, né? a gente começa a aprender quais são os riscos que a gente corre quando a gente vai pro mar, né? e os riscos são grandes mas a gente precisa conhecer esses riscos pra poder saber lidar com eles é a mesma coisa na montanha você precisa conhecer quais são os riscos pra você saber lidar com eles pra você evitá-los quando você não conhece você vai embora achando que é tudo uma maravilha e se deu a sorte de você voltar pra casa você volta feliz se achando um super-herói mas não é assim não é assim que funciona por fim, se você quiser realmente ir pra montanha utilizando um guia se você não sabe qual é a época correta de ir pra montanha como se portar na montanha utilize bons guias de montanha a gente sempre indica aqui no nosso canal os bons guias de montanha vocês vão reparar que guias de montanha no Brasil não tem redes sociais de 200 mil, 300, 1 milhão de seguidores isso não existe isso aí são influenciadores digitais que às vezes vão lá e se pregam a falar sobre o mundo outdoor mas que não existe o nosso mundo outdoor no Brasil é muito pequeno ele é reduzido então esse mercado como um todo ele se conhece se você quiser a indicação de um bom guia de montanha além da nossa loja Nepal você vai encontrar isso nas outras lojas especializadas de trekking de montaísmo no Brasil como é a Bivac como é a loja alta montanha a armazém aventura contacte esse tipo de loja pra poder ter a sua informação de um guia a indicação de um guia bom pra você atuar é um grande problema no Brasil o fato de ter vindo um grande supermercadista de esportes que eles vendem o produto mas eles não tem o atendimento personalizado a pessoa entra lá com o carrinho passa, sai comprando um monte de produto que aliás a gente viu esse grupo de 32 pessoas que foram resgatadas utilizando em sua maioria produtos da marca desse supermercado de esportes e essas pessoas passam por lá compram tudo e vão praticar sem nenhum conhecimento então elas não são alertadas sobre os riscos se aparece um grupo aqui comprando equipamentos de trekking aqui na nossa loja não passa ninguém sem que a gente converte converse pra onde você vai o que você vai fazer se a pessoa nos diz agora que está indo pro Marins a gente explica que não é o momento e a pessoa vai ficar muito mais preparada pra se iniciar na atividade outdoor da forma correta então é por isso que a gente defende muito que vocês deem a preferência pra lojas especializadas por outro lado, um grupo de 32 pessoas juntas fazendo trekking numa montanha já é algo errado mesmo que estivessem fazendo durante a temporada do montanhismo se você está num grupo tão grande o impacto na montanha também é muito grande então isso não existe não se deve ser feito dessa forma até porque se você está num grupo tão grande com tantas pessoas que proveito você vai fazer de tudo aquilo que o mundo outdoor que a montanha tem pra te oferecer da paz que aquilo dali poderia te trazer mas não vai trazer porque você vai estar num grupo com tanta gente falando com tanta gente brincando que é mais fácil você ir curtir um banco na Praça da Sé você vai curtir da mesma forma leva uma mochila e vai caminhar no centro de São Paulo e não caminhar na montanha com tanta gente o impacto ambiental ele também é muito grande se você está numa época chuvosa com aquela galera pisando parecendo um tratoraço na montanha realmente você vai fazer um estrago enorme outra questão importante é a questão dos equipamentos assistir vídeos aí dessa galera inclusive do ano passado também foram no início de fevereiro usando calças jeans equipamentos que você percebe que não são corretos pra esse tipo de ambiente outdoor dá até pra ir? dá mas é um risco principalmente nessa época em que chove muito se você pensa que não faz frio numa montanha brasileira durante o verão você também está errado faz muito frio a hora que começa a ventar e você está ali a 2.400 metros de altitude você consegue gelar seu corpo muito rápido isso daí vai colocar você numa situação de tensão num medo e aí começa a vir um erro atrás do outro você não tem visibilidade você está com medo você quer sair dali e aí começa a se desesperar o grupo ali como era grande ele foi na confiança do tamanho do grupo mas poderiam ter levado uma tempestade elétrica e muitos deles terem sido atingidos pelos raios ali no Marins o que é comum a gente assiste ali as tempestades elétricas e chega a dar medo principalmente nessa época eu estava viajando para a Serra do Mar descendo a Serrinha de Curitiba peguei uma tempestade elétrica dessa de dentro do meu jipe cara e dá muito medo imagina se você está caminhando numa montanha onde você não tem onde se proteger está acampando no topo do Marins e pelo verão então não se deve fazer algo desse tipo um abraço a todos e até o próximo vídeo Fela cabeludo caramba e aí vai para a montanha quando quiser onde quiser leva uns batuques umas musiquinhas faz o que for lá velho